No coração de Conceição de Monte Alegre, município de Paraguaçu Paulista, essa charmosa igreja de Nossa Senhora Imaculada Conceição foi o palco de um encontro repleto de emoções, a missa com a equipe das mãos ensanguentadas de Jesus. A celebração atraiu fiéis, reunindo a comunidade em um momento de profunda espiritualidade. A missa, conduzida pelo padre Fernando Venâncio, tocou os corações dos presentes, proporcionando uma experiência intensa de conexão com Deus. A equipe das mãos ensanguentadas de Jesus, conhecida por seu trabalho evangelizador e suas missas emocionantes, trouxe uma atmosfera de renovação e esperança para todos os participantes. Com corações transbordando de gratidão, fiéis presentes fizeram questão de contar suas histórias e testemunhos, compartilhando milagres e graças recebidas que transformaram suas vidas através da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Eu só tenho de agradecer. Eu fiquei muito desesperada, porque foi assim, eu achei que eu não ia vencer, porque eu não sei ler e eu não sei escrever. Mas Deus confiou nessa pequena serva dele, essa pequena escolhida dele. Eu peguei e tive um sonho, com as mãos ensanguentadas de Jesus. E Jesus disse para mim que ele ia me dar força, porque ele nunca desistiu de mim. que nessa comunidade vai acontecer muitas bênçãos para as minhas caminhadas. Então eu oro para o mundo inteiro. Eu oro também para o século XXI, e oro para o povo, para todos aqueles que oram, padre, papa, bispo, porque todos os céus do Senhor são aprovados na misericórdia do Senhor. Porque Deus dá aquela prova para nós conseguirmos passar. Pois Deus não confia em nós, Ele não dá prova nenhuma para nós. E hoje mesmo eu senti a presença de Jesus aqui na minha comunidade. A minha neta, ela estava ruim, eu fiquei com ela no hospital, porque a minha filha tinha outro molequinho, e ela não podia ficar com ela no hospital. E eu fiquei. Ficou naqueles aparelhos, e ela ruim, ruim, e aí a médica me pegou e falou assim, olha, avó, nós vai para Assis. E eu falei, se Deus quiser, não. Eu estava com um foleto, desse daqui na minha mão, joelhado. E aí aquela pessoa, tem, tem, tocando, tocando nela ali, e ela falou, meu Deus, eu vou perder minha neta. O nariz dela se lava, com o nome de Jesus, põe em suas mãos. Aí eu comecei a rezar. Aí nesse pedaço, o que é que tem? Que eu falo, cura-me, Senhor Jesus. E eu pus a mão nela e pedi. Aí ela daquele jeito. Quando foi cinco horas, a médica falou assim, vamos tirar o raio-x dela? Se ela não tiver, não tiver boa, nós vamos para Assis agora. Eu falei, tudo bem. Falei, mas eu acho que nós não vai, doutora. Ela falou, vamos. Falei, tudo bem. Aí nós fomos, entramos lá dentro, foi fazer o raio-x dela, não deu nada. Os pulmões dela estavam limpinhos. Aí ela pegou para sua avó, agora vou arrumar um quarto para vocês e vocês vão ficar aqui. Falei, glória a Deus. E as mãos sanguentadas. Já essa vez, já com essa vez, é duas vezes que eu recebo a graça dela. Então, enquanto eu puder andar, estou com 73 anos, enquanto eu puder andar, eu estou indo para lá, eu estou repartindo o meu pouquinho que eu tenho para mandar para lá. Enquanto eu for vivo, eu quero ajudar para a igreja. Eu ganhei uma novena das mãos sanguentadas de uma amiga da minha mãe. comecei a fazer ela há um mês e aí, de repente, eu parei de fazer essa novena pelo meu pai, porque meu pai não estava indo para a igreja, pela conversão dele, para ele voltar às missas. E aí, ela insistiu, volta a fazer a novena e persiste, que você vai realizar a graça. Aí eu comecei de novo com a novena, fiz um mês, dois meses, três meses. Meu pai está indo na missa todos os domingos com a graça das mãos sanguentadas que eu recebi. Essa graça foi através da novena das mãos sanguentadas. E louvo e agradeço a Deus por essa graça recebida e alcançada. E creio que virá muitas, muitas, muitas. Os presentes saíram revigorados, com a certeza de que momentos como este fortalecem os laços da comunidade e alimentam a fé que move montanhas. Louvado seja Deus por mais uma noite de cura, de libertação, diante deste povo maravilhoso que fez uma experiência profunda das mãos ensanguentadas de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor derramou aqui hoje uma gota do Seu preciosíssimo sangue, libertando, curando, restaurando famílias, saúde, restaurando vidas e fazendo com que este povo aprenda verdadeiramente o sentido do perdão e da misericórdia. Eu senti isso muito fundo no meu coração, que Deus foi falando que nós precisamos aprender a perdoar. E Deus nos conduziu desta forma nesta noite. Que Deus abençoe este povo, esta comunidade fiel, que com certeza estará conosco no mês de setembro, celebrando juntos o mês das mãos ensanguentadas de Jesus. fica aqui o nosso coração e esta sensação de dever cumprido, que as mãos ensanguentadas continuem abençoando todo este povo que aqui nos recebeu e também a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 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 Amém!